E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal AKS Play Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e hoje estou a fim de fazer uma brincadeira aqui em Borderlands 2 que é o seguinte, eu nunca consegui lutar contra um raid boss, o chefe invencível chamado Vermívoros. Ele é meio difícil de aparecer porque tem lá esses bugs, esses besouros, os Varkids, que eles precisam evoluir, eu nunca consegui lutar contra ele. Então eu fiz o seguinte, eu usei a Cheat Engine e eu mudei, toda vez que for aparecer um Varkid adulto, vai aparecer um Vermívoros. Bora ver o que é que dá essa brincadeira, vamos ver, olha, eles vão começar a evoluir, olha, já tem um aqui, já tem outro ali, já apareceu primeiro, já apareceu primeiro. Eita mãe do céu, essa brincadeira não vai dar certo. Céu, tamanho de Deus, isso não vai dar certo, meu Deus, quantos Vermívoros tem ali, 3, 4? Oh, meu Deus do céu, eu não devia ter feito isso. Eita, eita, eita. Tem uns vídeos Vermívoros aqui, seu tamanho de Deus, olha, não faça isso em casa. Não faça isso em casa, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, eita, sai de perto, sai. Ah, tamanho do céu, é claro que eu tô utilizando armas no nível Overpowered 8, e eu tô, e eles estão no nível 75, então, digamos assim, é como se eu estivesse usando armas de nível 80 contra inimigos de nível 75. Mesmo assim, contra 20 Vermívoros, eu acho que tá justo, né, tá bem equilibrado. Eita, nem sei mais o que tá acontecendo, tanto Vermívoros, tanto Vermívoros na minha frente, eita, eita, tamanho do céu, segura. Olha, tem mais um ali, tem mais um aqui, e assim, vai aparecendo mais, toda hora que aparece um VARC de novo e que ele evolui, vai aparecer um Vermívoros novo. Isso que eu gosto de poder usar a Bordeléia no computador, simplesmente eu faço o que eu quero, eu pego a tinta e a indenia, me mudo e faço o que eu quero e faço a bagunça que eu quiser. Consegui, tudo bem que Salvador é um personagem totalmente overpower, totalmente super poderoso, mas mesmo assim, não é fácil, não é uma coisa assim muito tranquila de se fazer não, lutar contra 20, 30 Vermívoros jovens só. E daí eu vou fazer muito mais, eu vou fazer mais desse tipo de brincadeira aqui no canal, e quem quiser, tá convidado pra assistir essas maluquices. Só sobrou esse aqui? Ah, acho que só sobrou ele. Pronto, agora dá até pra ver direito como é que é o miserável. Ele se esquiva, ele... Ele é extremamente difícil de se lutar, se eu não tivesse com armas de nível overpowered 8, seria extremamente difícil. Olha, ele é um VARC gigante. Pra você conseguir fazer ele aparecer, você precisa... O VARC mil de um vai evoluindo, vai dar o tempo, evolui. Tanto que você fazer ele aparecer solo, sozinho é praticamente impossível. Você precisa... Normalmente você precisa de estar jogando com 4 pessoas e demorar o tempo, viu? Então agora o Plot já matei, ele acabou. Deixa eu ver aqui o que foi que eles deixaram cair. Eu fiz um teste antes. Eu fiz uma brincadeira dessa antes, pra ver se dava certo. Apareceram uns 50 ou mais vermívoros. E acho que ele não deixou cair o lança-foguetes Norfleet, que é o melhor lança-foguetes do jogo. Ele não deixou cair dessa vez, mas na última vez ele deixou cair 3. Então eu vou mostrar pra vocês. Se não aparecer aqui... Acho que não apareceu não. Olha o tanto de vermelho, olha o tanto de carcaça de vermívoro. Eita, mãe do céu. É, não apareceu não. Deixa eu mostrar. Eu deixei ali naquela casa. Pra caso não aparecesse nenhum. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Então foi isso aí. Essa brincadeira de maluco. Aqui o Norfleet. O melhor lança-foguetes do jogo. Valeu galera, tudo de bom. Aquele abraço. Tchau. Até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência. Se você curtiu, clica em gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal e compartilha o vídeo. Até a próxima e tchau.